O eixo Ayanguera deve deixar de atender as cidades de Goianira, Trindade e Senador Canedo, segundo a Metrobus. Um ofício com a informação foi entregue à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC. Segundo a Metrobus, não houve licitação para os trechos e com as linhas ampliadas, a área de atuação da empresa subiu de 13 para 72 quilômetros, o que colocou a Metrobus em dificuldade financeira. A empresa afirmou ainda que está fazendo reuniões com outras companhias de transporte coletivo para buscar uma solução. A CMTC disse que em 15 dias a Metrobus e as concessionárias vão apresentar uma proposta para resolver o problema.